Vamos abrir a Palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 49. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 49. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero agradecer aqui, de todo o meu coração, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor, doutor Elias Cardoso, pela oportunidade. Agradecer a sua esposa, a missionária Lígia, agradecer ao meu amigo, o pastor André Bueno, um amigo do peito, do coração, esteve em Goiânia com a gente. Sou amigo dele desde que eu era pequeno, então sou amigo dele desde sempre. Agradecer a missionária Midiano, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês, obrigado, e o pastor André, pela oportunidade aí. O pessoal do fundo tá me vendo? Tá normal? Tá tranquilo? Esse público tá um pouco grande, né pessoal? Às vezes eu vou ficar de lado aqui, quero justificar a ausência da minha esposa, eu ministro simultaneamente com ela. Eu com o microfone, ela com o outro, a gente ministra junto. Mas ela, a gente tem um filho de um ano e cinco meses, e a gente descobriu que tá grado de novo. Aleluia, glória a Deus. Eu profetizo que você vai ter uma família abençoada em nome de Jesus. Falei pra minha esposa, olha, a gente tem um filho de um ano e cinco meses, já tem outro. Então eu vou trocar meu sobrenome, né? Tiago Lobos mais não, vai ser Tiago Coelho. Que eu vou ter 200 milhões de meninos, pra glória de Deus. Eu profetizo uma família pra sua vida em nome de Jesus. E ela tá grávida, e a médica olhou e falou, ó, é melhor você não viajar, porque você não sabia que tava grávida. Então você fez muitos tripulias, você pulou, rodou no manto, deu radug, chorihug. Então, como você fez muitos tripulias quando você não sabia que tava grávida, então agora você fica de repouso. Então ela teve que ficar de repouso por duas semanas. Ore por a gente, a gente tá aí nessa caminhada. Desde terça-feira, uma semana longe de casa, pensa no homem que tá com saudade da mulher dele. Esse cara sou eu, em nome de Jesus. Enquanto, quando você sai lá fora, eu tava pensando, eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia pra ajudar os adolescentes e jovens a lembrar de orar. Porque às vezes você faz tanta coisa, você vai pra escola, vai pra natação, pro inglês, tanta coisa. Chega no final do dia, você esquece de orar e de ler a Bíblia. Eu falei, Deus, me ajuda a achar uma estratégia pra esse menino orar e ler a Bíblia. E a gente fez uma pulseirinha. Essa branca tá escrita assim, ó, já leu a Bíblia hoje. E essa preta tá escrita, já orou hoje. Pra você colocar no seu pulso e não esquecer, cara, da coisa mais importante do seu dia. Amém? Que é orar e é ler a Bíblia. Então, terminando o culto, você passa ali, vai ter alguma banquinha ali, você compra, é apenas 10 reais. E eu quero profetizar. Se você comprar e usar, você vai emagrecer e vai casar mais rápido. Aleluia. Então, recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Pra emagrecer, fique à vontade. Se terminar aqui e você não quiser comer, dá pra mim um lanche que vai ser uma maravilha. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero contar rapidamente um testemunho. Eu falei pra Deus, Deus, o que o Senhor fez na minha vida foi tão maravilhoso, que onde eu for, eu vou contar esse testemunho. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Eu senti um riso ali naquela região ali, mas eu vou ignorar esse bullying. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho. Falei, Deus, eu preciso casar. Todos os meus amigos têm muitas fãs, mas eu só tenho fé. Eu preciso casar, Deus, me ajuda. Eu só tenho fé. Mas eu quero uma mulher top, tipo uma Miss Universo. As pessoas riram de mim. A minha mãe riu de mim. Você viu o tanto que... A minha mãe falou assim, não, meu filho, para de sonhar tão grande. Eu falei, mãe, eu sonho grande porque o meu Deus é grande. Aí eu falei, Deus, eu quero uma mulher top, tipo uma Miss Universo. Lá em Goiânia, a gente tem um costume. Quando nós vemos um trem top, um trem, olha pra você ver, trem. Quando nós vemos um trem top, nós falamos assim, resga. Aqui tem esse costume ou não? Quando um goiano vem um trem, fala assim, resga, que top. Eu falei, Deus, quando eu vejo minha mulher, eu quero falar assim, resga, que top. Eu olhei pra ela e falei, resga, que top. As pessoas riram de mim. Mas o meu Deus e o seu Deus é um Deus que faz milagre. E eu quero colocar a foto da minha mulher aí pra você ver. O tanto que Deus fez milagre na minha vida. Tem como colocar aí no telão a foto da minha mulher? Pra você olhar assim e falar assim, resga. Olha aí, coisa mais linda. Colocou só no telão dali. Mas aqui tem como colocar também? Ali, olha aí, resga. Olha. Esse é meu filho, o Theo. Gente, minha cara, loura e dos olhos claros. Só olha pra você ver. Lindo. É o Theo. Deus faz milagre. Amém. Glória a Deus. Resga. Mas eu falei pra Deus. Deus, não quero a mulher só bonita, não. Eu quero a mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero a mulher, sabe aquelas irmãs do coque, do circo de oração? Aquele modelo. Que dá raduque, choriúque, deflau. Eu quero cheia do Espírito Santo de Deus. Assembleana. E Deus é bom comigo. Passou um derrubo aí. Eu recém-casado, cheguei em casa, cansado de serviço. Abro a porta de casa. Aí a Asmin fez um coque assim. Pôs um vestidão. E veio marchando pro meu rumo, assim, ó. Apontou o dedo na minha cara. Falou assim, ei, se te digo, servo meu. Aí eu abaixei a cabeça, estendi as mãos. Ela falou assim, eu tive uma visão com o varão. Tive uma visão. Aleluia, glória a Deus. Abaixei a cabeça, sim. Ela falou assim, eu vi você lavando o banheiro e as vasilhas. Eu olhei pra ela, falei assim, é? Ela falou, é. Eu fui lá e obedeci, né? Porque eu orei muito. Eu orei demais. Aleluia. Ela não orou não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, a gente vai. Então, irmãs, vocês que não oram, vocês vão ter problemas aí. Amém? Quem achou o texto, diz amém. Quem não achou, diz escola dominical. Deus tá falando na terra, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, diz assim. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Repete comigo, na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Repete comigo, no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Amém? Levanta sua mão pro céu e fala assim, Espírito Santo. Permanece nesse lugar. A sua presença é maravilhosa. Fala conosco, em nome de Jesus. Pode se assentar. Essa passagem todos nós conhecemos. De um lado tá o exército filisteu. De outro lado tá o exército do povo de Deus, o exército de Israel. E esses dois exércitos iriam guerrear. Mas antes da batalha, sai dentro desse exército dos filisteus. Um cara alto, forte, musculoso, igual eu. Assim, sabe? Bíceps, tríceps, quadríceps. Um cara forte. Sai do acampamento filisteu, vai até a porta do acampamento de Israel e grita assim, Ei, quero desafiar um homem a lutar contra mim. Se esse camarada me vencer, todo o exército filisteu vai se curvar e seremos seus escravos. Porém, se eu vencer, todos vocês serão nossos escravos e perderão a batalha. Esse cara chamava Golias. Repete comigo, Golias. E a Bíblia conta que Golias fez esse desafio e todo o exército de Israel saiu correndo com medo do gigante. Inclusive o rei. A Bíblia conta que Golias não faz isso apenas um dia, ele faz isso durante 40 dias. Repete comigo, 40 dias. Durante 40 dias, Golias grita pedindo um soldado pra lutar contra ele. E todo mundo sai correndo com medo do gigante. O rei é desesperado porque não tinha um soldado que desafiar Golias. Mas bem longe dali, tem um menino pequeno, esquisito, magrinho, igual eu. Eu sou magro, em nome de Jesus. Diga não ao Burger King, em nome de Jesus. Ao auper duplo com bacon de dobro, aleluia. Sai, tá no pasto. Aí o pai dele já falou assim, Ei, Davi, pega uma marmita e pega um itubaína. Aqui tem itubaína? Aleluia, glória a Deus. Pega essa marmita, esse itubaína, e vai levar pros seus irmãos e me traz notícia deles. Porque os seus irmãos estão pelejando contra os filisteus. Eu quero que você vá lá, entrega a marmita e depois traz notícias. Porque eles são soldados do exército. São pessoas importantes. A Bíblia fala que Davi levanta cedo. Davi levanta cedo. Em nome de Jesus vai levantar cedo. Glória a Deus. Vai parar de levantar meio dia e comer sucrilhos em nome de Jesus. A Bíblia fala que Davi levanta cedo e deixa as ovelhas com um amigo. Olha a responsabilidade do menino. Ele trabalhava, ele sai, mas ele deixa a responsabilidade com um amigo dele. E ele vai lá entregar a marmita pros irmãos. Chegando lá, a Bíblia fala que Davi quando chegou, Golias tá pela 81ª vez. Porque Golias fez por 40 dias, mas ele fez duas vezes por dia. Então, quando Davi chega pra entregar a marmita, ele vê Golias chegando e amedrontando todo o povo de Israel. E Davi vê os seus irmãos e o seu exército, o exército da sua nação, saindo correndo comigo. Davi olha e fala assim, não é possível. Eu vou lá e vou quebrar esse gigante. Imagina, gente, um cara do meu tamanho assim. Eu vou lá e eu vou fazer e lá, lá, lá. Todo baixinho é nervoso. Me pergunte por quê? Porque aqui dentro o sangue circula muito rápido. Então, é muita emoção. Você vê umas baixinhas nervosas na igreja? Então, cuidado que essa irmã que tá do seu lado, ela te morde. Ainda mais se ela estiver com fome. É perigoso. Davi fala assim, eu vou lá e eu vou quebrar. A Bíblia conta que os soldados olham e falam assim, vai nada, menino. A Bíblia conta que os irmãos também falam que não vai. Aí Davi fala assim, quer saber? Eu não vou lá mesmo, ninguém acredita em mim, eu vou embora. Aí ele embora, ele ouve os soldados falando assim, você sabia que quem vencer esse gigante vai ganhar no mínimo três prêmios? Todo baixinho é curioso. Ah, é? É. A menina falou, é verdade. O que vai ganhar? Ah, vai ganhar muito dinheiro. Ah, não quero saber não, eu não gosto de dinheiro, eu vou embora. Ah, não, vai ganhar isenção de impostos. Ah, não, eu gosto do Brasil, eu gosto da Dilma, eu quero pagar imposto. Não, 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 mas tem mais uma surpresa. Ah, não quero saber não, Davi indo embora. O cara falou assim, vai casar com a filha do rei. E Davi falou assim, como é que é o esquema aí? Vai casar, como é que é, filha de quem? Vai casar com a filha do rei. Ele falou, é? É, entra no Instagram aí. Arroba Miss Deserto. Davi lá, arroba Miss Deserto. Fala assim, resga. Aí vem uma foto da moça no pasto com as ovelhas. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala assim, gente, eu sou pastor, essa foto é pra mim. Aí ele fala assim, eu vou lá enfrentar o gigante. A Bíblia conta que Davi chega perante o rei, o rei olha pra ele e fala, você é muito moço. Aí Davi fala assim, não, eu vou lá. Davi chega diante de Golias, Golias em Dê. Durante 40 dias eu fico aqui desafiando todo o exército, não vem ninguém. E agora vocês me trazem um desmilinguido? Eu vou dar uma bicuda nesse menino, ele vai morrer. Eu espirro, ele já pega uma gripe e morre. Eu passo 40 dias pedindo um brucutu, um cara forte. Vocês me trazem um boneco desse aqui, velho? Davi vira pra Golias e fala uma das frases mais extraordinárias contidas no Velho Testamento. Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti com o poder do Senhor dos Exércitos. E a luta começa. E a luta mais. Porque quando você lê primeiro Samuel 17, depois que vem cá você lê. É fantástico, parece um filme, porque vai narrando todo um enredo, uma história. E aí tem Jessé, o pai de Davi, tem os irmãos afrontando, e tem o rei, e tem umas coisas... É bacana, é um texto muito extraordinário, ele é bem escrito. E ele traz o texto, ele vai levando você pro final, que é o ápice. É igual um filme, chega no final, tem um ápice. E você fala, cara, vai ser uma porrada louca. Vai ter, sei lá, na boca, na bicuda. Vai ser loucura. E a luta é a coisa mais engraçada que existe. Porque a luta começa. Fight. Aí tá lá. Aí Davi... You win! Perfect. E não acabou aí não. Porque Davi quando cai, ele não tem misericórdia. Ele vai lá em cima do gigante, por em cima pega a espada do gigante. Fatality. Sem espada nas mãos, Davi vence o gigante Golias. Por que que contei toda essa história? Porque o tema desse congresso é fantástico, é extraordinário. É em construção. Mas o que que eu percebi quando eu tava orando sobre em cima desse congresso, Deus falou assim, olha. A palavra que você vai levar pros meus adolescentes. É uma palavra de ânimo. Uma palavra... Por isso que eu chorei quando vocês cantaram Levanta e Anda. Porque é a palavra da minha vida. É uma palavra que fala, Tiago, levanta, sacode a poeira e anda. Porque o inimigo quer desconstruir a história que Deus escreveu pra você. Ele quer desconstruir tudo. E aqui eu quero saltar três pontos rápidos pra gente nessa mensagem. O primeiro deles, repete comigo. Eu não me importo com os gritos de Golias. Gente, ninguém acreditava em Davi. Ninguém. Você lê o texto, é constrangedor. Porque Davi quando ele fala que vai desafiar, os soldados riem dele. Fala, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui pegando trinta e cinco quilos de supino. Você não carrega nem a sacola do supermercado, menino. E você quer enfrentar os gigantes. Nós estamos correndo de medo deles. Você está indo pra cima deles, você está doido, vai morrer. Aí a Bíblia fala que os irmãos... Gente, os irmãos... Gente, irmão é pra acreditar na gente. Quem aqui é o irmão... Mas é porque Davi é caçula, né? Quem aqui é o irmão caçula levanta a mão? Olha a cara de quem apanhou. De quem apanha. A cara de sofrimento. A pessoa levanta a mão e diz... Ai, meu Deus do céu. Quem é o irmão mais velho levanta a mão? Olha a cara de quem bateu. De quem é mal. Quem é irmão do meio levanta a mão. Olha a cara de quem não é nada. Você não bate, você não apanha. Você fica assim... O que aconteceu? O que tem? É igual eu, eu sou irmão do meio. Mas meu irmão caçula é maior que eu. Para de rir, é bullying. Bullying é pecado. Eu brigando com meu irmão. Para com isso, menino. Ele, ah, tá bom, cara. Davi caçula, chega lá, vai entregar a marmita e fala... Gente, é porque a gente é muito crentão. A gente olha com o olhar muito... Hum, decovas. Valeu a Bíblia. Decovas, né, Bessou? Mas vamos tirar, vamos pensar racionalmente. Você é o irmão mais velho. Pro cutuzão. Aí chega seu irmão caçula, parecendo um Bob Esponja. Olá, tudo bem? Eba, oi, tudo bem? É. Aí tem um cara que tá enfrentando seu irmão, e seu irmão tá com medo dele. Aí você, eu sou o Bob Esponja, eu vou lá bater nele. A senhora fala, você tá doido, menino. Você cheirou leitininho? O que você fez, velho? Esse Danone tá estragado, para com isso. Os irmãos falam, você não vai enfrentar. Aí Davi vira e vai. O rei não acredita. O gigante não acredita. Ninguém acredita em Davi. Eu olho para essa história, eu vejo eu, eu vejo você, eu vejo a minha geração. Ninguém acredita na gente. As pessoas olham para a gente e falam assim, não vai dar certo. As pessoas olham para nós e falam assim, desiste, vai dar errado. Os Golias nos cercam e gritam, para de sonhar. Vai dar errado. Quais são os gritos que Golias tem gritado aos seus ouvidos? Para, menino, de sonhar. Quer passar para a medicina? Quer passar para a advocacia? Quer entrar numa faculdade pública? Você, você está em escola pública, velho. Para de sonhar. Quer passar num concurso público? Quer ter uma vida? Para! Sua família é pobre. Ah, você quer pregar a palavra? Vai passar vergonha, vai subir em cima de ninguém e vai te ouvir. Vão rir de você, vai gaguejar. Ah não, chamou para orar alguém aqui? Eu não vou lá não, porque alguém vai rir de mim. Ah, quer gravar um CD? É começar a cantar na igreja. Para que vai dar errado. Quer entrar em um projeto? Para fazer a diferença na cidade, no estado da nação? Para com isso. Vai dar errado. Quais são os gritos que Golias tem gritado aos seus ouvidos? Ei. Mas eu não vim aqui para falar dos gritos de Golias. Eu vim aqui dizer para você que existe um Deus que pode todas as coisas. E que não há gigante nessa terra que fique em pé diante da palavra e da promessa de Deus. Não existe gigante, não existe Golias que permanece em pé se a palavra dele é prossiga. Vai, eu estou contigo. Davi não se importa com os gritos de Golias. Olha que engraçado. Quarenta dias, Golias grita, o povo corre. Aí chega um menino, ouve e vai para cima. Por quê? Porque não é o que você ouve. É o que você deixa descer para o coração. Já viu que engraçado? Tem gente que sofre coisas absurdas na vida. Permanece em pé, vira o jogo e vence. E tem gente que sofre um pouquinho e já desmoece. Olha que interessante. Golias grita a mesma coisa para o exército e para Davi. Todo mundo corre, Davi vem para cima. Porque Davi entende que está debaixo de uma promessa. Davi sabe quem está com ele. Agora eu quero que você levanta a mão. Eu quero profetizar para você. Ei, entenda que aquele que está com você é maior que todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Eu profetizo na sua vida. Que todo gigante vai cair. Não ficará de pé diante da promessa e da palavra de Deus em nome de Jesus. Enquanto o exército se amedronta, Davi vai para cima. Se eu estivesse lá, assim, eu fico imaginando um hino. Dá um sol aí. Fiz igual o Chai, dá um sol. Todo mundo falando assim, não vai dar, não vai dar. Para, Davi, para. Fico imaginando os irmãos de Davi. Meu Deus, nem conheço esse menino. Sai daqui. Opa. Davi não é contra todo mundo. Aí ele desce no Vale de Elá, pega cinco pedrinhas. E eu fico imaginando a caminhada de Davi diante de Golias. Se eu pudesse colocar uma trilha sonora nessa história. Que Davi cantava. Eu acho que ele cantava assim, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Davi não se importa com os gritos de Golias. Vai pra cima do gigante, ele cai. Os gritos de Golias têm parado você? É uma maneira muito mais fácil do que te matar. Ele grita nos seus ouvidos e para você. Para tudo aquilo que Deus... Ele paralisa você. E aí você para de sonhar. Você para de lutar. Você fica estagnado. Quanta gente aqui tem chamado de Deus, mas por medo parou. O inimigo conseguiu desconstruir. Ele conseguiu desconstruir as promessas. Sabe? Aquilo que Deus falou, ele na sua mente pôs tanto medo que desconstruiu. E parou você. Aí você pensa, nunca vou casar. Vou sofrer o que minha mãe sofreu. Vou sofrer o que meu pai sofreu. Tape os ouvidos para os gritos de Golias. Em nome de Jesus. Ponto 2. Fala assim comigo. Eu estou preparado para as oportunidades. Muitos olham para a história e falam assim. Gente, um milagre. Um menino pequeno, pastor de ovelhas, consegue derrotar Golias. A gente começa a colocar aqui, às vezes, uma espiritualidade exagerada. Como se fosse apenas isso que tivesse feito Davi vencer Golias. Mas quando você lê 1 Samuel 17, 34, você percebe, olha o que Davi fala. Davi olha para o rei e fala assim. Davi entrando disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão. Cara, repete comigo, leão. E um urso. Repete comigo, urso. E leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Atingo com golpes até matá-lo. Meu Deus. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi está preparado para a oportunidade. Ele não é um menino doido. Ah, vou lá matar um gigante. Não. Ele vira para o rei e fala assim. Ei, deixa eu te falar. Todo mundo olha para Golias e vê um cara grande. Ei, deixa eu te falar. Eu matei urso. Eu olhei para Golias e falei assim. Cara, qual é o tamanho de um urso? Quem está entendendo? Todo mundo fala que Golias é muito forte. Ei, esses dias eu peguei um leão pela juba. Dei uns tabefes nele. Porque ele pegou uma ovelha até embaixo de um leão fazendo. Tive que dar umas palmadas no gatinho. Quem está entendendo? Davi está preparado para as oportunidades. Davi enfrenta leão, enfrenta urso. Quando ele chega em Golias, ele fala assim. Não, não é a mesma coisa. Eu consigo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa manhã? Não reclame. Não reclame das lutas que você tem passado. Não reclame dos leões e dos urs que você tem enfrentado. Não reclame dos seus desafios, adolescente. Não reclame. É Deus preparando você para conquistar coisas maiores. É Deus te preparando para poder conquistar lugares mais altos. Mas qual que é o nosso problema? A gente reclama. Aqueles crentes, boca de sacola. Lá em Goiânia tem, aqui não tem não. Aqui. Está chovendo. Ai meu Deus do céu, minha chapinha depressiva. Aí faz sol. Ai meu Deus do céu. Eu estou todo suado, maquiagem. Aí na igreja não tem ar-condicionado. Ah não, calor. Aí tem. Ai que frio. Ah, morre. Que chato. Ah não, mas o povo aqui grita demais. Ai ninguém quer dizer aqui. Ah meu Deus do céu. Ah não, mas toda hora fica pulando e gritando. Não sei o que. Ah menino. Deixa o fogo descer. Larga, mas isso é chato. Reclama de tudo. Ai Deus, ai Deus não tem como trabalhar com você. Porque ele coloca, ele não coloca nem um leão não. Ele coloca um, sabe, um ratinho. Ele coloca um poodle. Ai não, mas Deus está muito ruim comigo. Porque minha vida é muito ruim. Vou cortar meus pulos. Reclama de tudo. Ei. Eu quero que a minha geração seja mais resiliente. Minha geração consiga aguentar as porradas. E consiga prosseguir. Uma geração depressiva com pouca coisa. Reclama de tudo. A mãe não pode falar. Ô menino, desce o lixo. Ai meu Deus, meu coração. Ai eu estou machucado. Não aguenta nada. O líder não pode dar uma bronca e desvia. Eu quero que a minha geração seja mais resiliente. O que é que foi que você desviou da igreja? Está há dois anos sem ligar. O pastor André Buenna falou para me pegar o lixo. E eu não fui. Uma geração mais forte. Uma geração que olha para o Leão e fala assim. Vem Leão. Vem que eu estou. Eu dou um raduco. Uma bicuda. Não sei. Para cima. Para de reclamar das lutas que você tem passado. É Deus te preparando para lugares mais altos. É Deus preparando você para poder chegar na frente de Golias. Olhar para Golias e falar. Ah meu filho. Pode falar. Você é finginha. Eu fui forjado. Aguente a forja. Para mim chegar aqui. Muita coisa. Tinha hora que eu olhava e falava assim. Jesus por que? Ele falou. Estou preparando. Aguenta a forja. Aguenta a forja. Ei adolescente. Aguenta a forja. O que Deus tem para você é muito maior. Mas aguenta. Golias. Olha. Deus não colocou Golias na vida de Davi. Para matar Davi. Deus colocou Golias na vida de Davi. Para honrar Davi. O seu desafio é a sua honra. A sua luta é a sua honra. Mas pare de reclamar das lutas que você passa. Uma geração muito Nutella. Uma geração muito mimimi. Reclama de tudo. Mas eu fiquei impressionado aqui no campo. Que eu cheguei aqui. E eu vi milhares de adolescentes cheios do Espírito Santo. Milhares de adolescentes que olham para a situação e falam assim. Eu vou para cima. Porque eu sei quem está comigo. O último ponto para me finalizar. Repete-se comigo. Eu sei. Qual a armadura. Que vence a guerra. Quando você lê esse texto. Você pensa assim. Talvez. A coisa mais fantástica do texto. É Davi de Urbano Golias. Mas eu lendo esse texto. E quando você for ler a Bíblia. Leia. Perguntando ao texto. Leia com calma. Que as vezes a gente sabe a história. A gente vai atropelando tudo. Mas eu lendo esse texto. Eu vi algo aqui que saltou aos meus olhos. Eu achei extraordinário. Davi chega diante do rei. E o rei fala para ele assim. Olha você não vai enfrentar Golias. Lá fora tem milhares de soldados. Nenhum deles foi. Você nem soldado é. Nem está vestido como soldado. Você está com cajado na mão. Veio do pasto. É um motoboy. Está entregando uma armita para os seus irmãos. Davi vira para o rei. Fala. Enfrentei a leão. Enfrentei a ursa. Eu vou lá. Sabe o que eu aprendo aqui. O rei olha para o lado. Não vê opção. Fala. Espera aí. Ninguém se dispôs. Vai você mesmo. Ei. Seja a melhor opção disponível do momento. Deus. Mas eu não tenho oportunidade. Ninguém me dá oportunidade. Deus. Por que ninguém olha para mim? Por que eu sou o menor? Por que eu sou isso? Ei. Se prontifique. Esteja preparado. E se apresente. Vai olhar para a frase. Ninguém se dispôs. Aí está você lá assim. Oi. Tudo bem. Estou aqui. Precisando de mim é só ligar. Não tem ninguém. Mas está bom. Eu estudei em escola pública. Minha vida inteira. Quem é que estudei em escola pública levantar a mão? É nós. Merenda. Yes. Pão com ovo. Agora não é você de escola particular não. Viu? Ai. Sucrilhos. Ai. 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 Meu professor. Ai. Sabe. Meu quinto professor de física. Mano. Tá boada. É nós. Mano. Supletivo. Tamo junto. Minha vida inteira. Eu estudei em escola pública. Minha vida inteira. Véi. E a melhor hora. Tem dois momentos fantásticos. Da aula. O primeiro. Exclusivo. E maravilhoso. A merenda. Mano. Quando entra aquela tia. A tia Gorete. Com a bandeja. Mano. Com macarrão. Com cebola. Véi. Nossa. Mano. Eu começava a sapatear. Assim. Ter copas. Nebias. Mas sempre tinha um irmão. Tinha um amiguinho meu. Que estava em escola particular. E aí a família passou dificuldade. Veio pra pública. Aí a mulher passava assim. Nós pegava. Passava pra ele. Não. Eu não quero não. Muito obrigado. Ele quer sim. Dá pra ele aqui. Ele quer sim. Me dá aí. Me dá aí. Tá louco mano. Como é que o cara dispensa mano. Arroz com cebola. Coelho. Sei lá. O outro momento maravilhoso da escola pública. É o momento da educação física. É nóis. Em todas as modalidades de esporte. Tinha uma pessoa que ficava escolhendo. Eram duas pessoas. Sempre eram os mais top da sala. Não é verdade? E você estava de fora. Porque você não é. Aí tirava e empapava. Aí o cara ganhava. Aí qualquer coisa que a gente ia fazer. Eu quero fulano. Aí eu quero ciclano. Aí eu ficava assim ó. Aí o cara assim ó. Sai daí. Aí. Sobrava eu. Por último. Sozinho. Na chuva. No frio. Tocando uma música no violino. Aí o cara olhava assim e falava assim. Só tinha eu mano. O cara. Tem alguma menina que quer jogar? Alguém que quebrou o pé? Tá bom Thiago. Vem. Mas se é carta branca. Tem carta branca. Existe carta branca aqui? É a pessoa que não existe. Como é que chama aqui? Café com leite. Isso. Leite com toddy. É a pessoa ali ó. É café com leite. Mano. Café com leite é um fantasma. Por que você tá assim? Pra mim. Pra mim. Pra mim. O cara. Ah o Gasparzinho. Aí vem e passa. Não te vê. Eu sempre fui. A última opção dos caras. Não ria. Isso me machuca. E uma vez eu era o meu quarto orando. Ainda adolescente. Indignado. Eu falei. Deus eu sou o menor da escola. Deus eu tô no segundo ano do ensino médio. Eu vou entrar na faculdade. A minha escola tem quarta série do ensino fundamental. Eu sou o menor da escola. Você não sabe o que é isso. É muito ruim. Eu sempre estei na mesma escola. Então quando eu fui pro terceiro ano do ensino médio. Eu tava indo pra faculdade. E aí eu fui entrar na sala. E uma professora nova. Primeiro dia de aula. Eu entro na sala assim. Cheguei atrasado. Ela tava dando. Pera aí gente. Ele se perdeu. Tadinho dele. Pus ele perdeu. Foi menino. Vamos balizar. Tá louco tia. É nóis aí. Tá doido. Merenda mano. E eu falando assim. Deus. Eu sempre fui a última opção dos homens. O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto. Falou assim. Meu filho. Você pode ser a última opção dos homens. Mas pra mim. Você é a primeira opção. Pra mim. Meu filho. Você é a primeira opção. Você é a melhor opção disponível pro momento. Meu filho. Se prepara. Se prepara que eu vou usar você. Se prepara que através da sua vida. Eu vou transformar e incendiar uma geração. Ei. Ei. Eu quero dizer algo pra você. As pessoas podem olhar pra você e dizer. Ei. Não é capaz. Não vai dar certo. Não dá. Não escolho ele. Ele não é o melhor. Mas eu tô aqui como boca de Deus pra dizer pra você. Deus olha pra você e fala assim. Eu acredito. É nele. Ele vai acontecer. É dele. É pra ele. Eu escolhi ele. Ei. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa ser o melhor. Só esteja preparado pra aquilo que Deus tem pra você. Esteja preparado. Aí o rei olha e fala. Não tem ninguém. Vai esse menino mesmo. Aí que é a parte mais extraordinária do texto. Porque o rei olha pra ele. E a Bíblia conta que o rei coloca a armadura dele na vigente. Ele é o rei. A pessoa mais extraordinária. E coloca a armadura dele no menino. Aí Davi coloca a armadura. E a Bíblia fala que quando ele coloca a espada aqui e a armadura aqui. Ele começa a andar e tropeça. Por quê? Porque é um menino. Não tá acostumado. Aí que eu acho fantástico. Porque essa armadura é status, velho. Pensa comigo. Pensa comigo. Lá fora milhares de soldados. Seus irmãos estão lá. Todo um povo tá lá. Na expectativa de sair de lá de dentro. Alguém pra enfrentar o gigante. Pra passar a vergonha. Pra livrar o povo de ser escravo. Agora imagina comigo a situação. Davi sair de lá de dentro com a armadura do rei. O escudo do rei. Sei lá. Espada do giraia. Sei lá, mano. Sai de lá de dentro com a armadura real. O povo ia lá e falava assim. Resga. Resga. Não acreditava no baixinho não. Mas aí o baixinho com a armadura real. Não é a minha espada feita de papelão, velho. Essa espada aqui, ó. É a espada do rei. Armadura real. Status. Status. Mas Davi não tá nem aí pra isso. A Bíblia fala que nessa época, Davi tinha 16 anos. Ele era um campe. Ele andando, vira pro rei e fala assim. Deixa eu te falar, mano. Assim, na real. Não tô acostumado a isso aqui, não. Eu cuido de cabrito, de ovelha. Eu vou tirar. Davi tira a armadura do rei. Na frente do rei. Eu quero uma geração como Davi. Autêntica. Ousada. Que sabe quem é. Que olha pro rei e fala assim. Eu não preciso disso. Eu vou ser quem eu sou. Eu vou usar as armaduras que Deus me deu pra usar. Davi tira a armadura do rei e fala. Eu tenho uma arma. Cara, a Bíblia é maravilhosa. Porque eu leio ela tirando todas as minhas emoções. Então eu consigo ver uns negócios aqui que eu acho fantástico. Pensa comigo. Sério. Raciocina. Davi tira a armadura e fala assim. Eu tenho uma arma mais poderosa. Eu tenho algo muito mais forte que essa espada. O rei pensa. Gente, essa é a minha espada. É a espada mais poderosa da minha nação. Mais afiada. Mais linda. Com material mais top. Será que esse menino esconde o quê? Não, tá aqui no meu bolso. A minha arma tá aqui, ó. Eu vou te mostrar. Fica mais se fosse um filme. Tava um close assim no bolso. Vai tirar ali um 38, uma 12. O que que ele vai tirar do bolso, mano? Sei lá. Um raduguen. O que que ele vai tirar do bolso? Davi vira e faz assim. Um estilingue. Uma funda. O rei olha e fala assim. Esse moleque tá... Tomou algum Danone estragado, com alguma Nutella. Ficou doido. Aí Davi desce no vale de Elá, pega cinco pedras. Quem que vai libertar o nosso povo e lutar contra Golias? Tá ali. Aí você olha até um menino no riacho pegando uma pedra. Fica no bolso. Davi não sai da presença do rei pra impressionar ninguém com armadura. Ele sai sendo ele mesmo. Quer dizer algo pra você. O mundo quer colocar armaduras em você. Padrões em você. O rei olha e fala. Não existe soldado sem armadura. Não existe soldado sem espada. Ele fala. Não, você é quem eu sou. Davi só vence Golias porque foi quem ele era. Porque chegou em Golias com as armaduras dele. O mundo olha pra você e fala assim. Não, pra ser adolescente na geração. Tem que fazer isso de errado. Tem que assistir isso. Tem que beijar na boca. Tem que fazer isso. Tem que colar. Tem que fazer isso. Aí você olha e fala assim. Eu não visto armadura desse mundo. Eu não sou daqui. Eu não preciso entrar nesse molde. Eu não uso essa armadura. Eu vou ser quem eu sou. Davi vence porque entra em batalha sendo ele mesmo. Se Davi tiver sentado com a armadura do rei. Chegarei lá e tropeçaria e morreria na frente de Golias. Usou as armas que Deus ensinou ele. Foi aquilo que ele é. Ele. Acredite naquilo que Deus fez pra você. Seja você, cara. Seja você. Aceite aquilo que você é. Não viva de máscara. Não coloque armadura que não é sua. Não viva por status. Que é uma rede social. Aí beleza. Posta. Tem pouca curtida. Aí começa a postar foto com decote. Por que? Não é ela. Ela não é assim. Ela é uma menina de Deus. Vem pra igreja. Mas pensa. Eu vou usar outra armadura pra ver se impressiona mais. O cara é crente. O menino é de Deus. Mas ele fala. Não, mas isso aqui não dá status. E ele começa a se comportar. Entrar em rodinha que não é dele. Fazer coisas que não é pra ele. Assistir coisas que não deve. Pra quando chega na rodinha começar a conversar. Usar armadura que não é sua. Simplesmente por status. Aí você fala. Por que as promessas de Deus não cumprem na minha vida? Por que não acontece? Tá usando a armadura errada, velho. Seja aquilo que Deus fez você pra ser. Ele chamou você, moça, pra ser menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos. Ei, rapaz. Você não é um garanhão, não. Você é um homem. Um varão valoroso. Vai ser um pai de família abençoado. Ministro do Evangelho. Cheio do Espírito Santo. É isso que Deus tem pra você. Tira essa armadura. Tira essa casca. Seja você. Aceite quem você é. Eu tentei muitas vezes. Quando eu conheci a Yasmin. Eu sou filho de pais divorciados. Quem tem os pais separados? Levanta a mão. Deixa eu ver. E os pais separados sabem como é difícil quando os pais se divorciam. E meu pai se apagou também quando eu era mais novo. Para de rir. E aí, por algum motivo. Assim, quando você fica com a sua mãe, você fica longe do seu pai. Quando você fica com o seu pai, você fica longe da sua mãe. Então, eu fiquei com a minha mãe. Fiquei longe do meu pai. Não tive referência de homem. Sabe aquela referência? De pai. Eu perdi isso. E eu criei no meu irmão essa figura. Meu irmão mais velho. Bruno. Dois anos mais velho que eu. Minha mãe colocava a responsabilidade sobre ele. E ele era o mais velho. E como meu pai largou da minha mãe, a gente passa muita dificuldade. Eu sofri diferente. Tinha para a Feira da Lua, uma feira lá de Goiânia. Vender calçado, cinto. E aí, meus irmãos. Para a minha mãe. Muitas vezes as pessoas lá para nós falavam assim. Olha, vai ser tudo bandido. Olhavam para nós e nos rotulavam. Colocavam armaduras em nós. Golias gritavam aos nossos ouvidos. Muita dificuldade. Minha mãe criou a gente. E meu irmão começou a namorar uma menina que não era da igreja. A gente sempre criado na igreja. A gente falou, mano, não faz isso, pá. Teimou. E essa menina era envolvida com os caras perigosos do setor. Não sei o quê. Essa menina brigou com esses caras do setor. E aí, meu irmão um dia na porta da casa. De casa lá. Eu na igreja, no cu de terça. Quando eu chego em casa. Um monte de carro de polícia na porta. O que aconteceu? Eu vi meu irmão mais novo. Eu vi os amigos meus. Cheguei lá. O que aconteceu? Eu falei, não. O antigo namorado do seu irmão. Parou na porta da casa dela. Estava ela lá e seu irmão. Ele foi matar ela. Deu 17 anos. E seu irmão morreu. Naquele momento eu falei. Não é possível. Eu ia lá. Ele bateu a mão no meu peito e falou assim. Tiago, não vai lá. Eu falei, não. Mas os dois ele falou assim, não. O cara parou na porta da casa. Mirou para ela. Deu 16 tiros. Pegou 8 nele e 8 nela. Seu irmão morreu e ela ficou. Ela sobreviveu. Naquele momento meu mundo caiu. Eu fui para a minha casa. Cheguei lá em cima. Quando eu comecei a cantar aquela música. Olha para mim. Eu farei o que for preciso. Para que o Senhor possa me ver. Olha para mim. Deus tem misericórdia de mim. Naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração assim. Ei Tiago. Agora você está assumindo a sua família. Eu coloco sobre você uma autoridade de homem. Você vai assumir a sua casa. Eu apenas com 15 anos velho. Menino. Eu liguei para o celular da minha mãe. Quem atendeu foi alguém. Ao fundo eu ouço os gritos de desespero da minha mãe. Quando eu não enxergo em casa carregada por pessoas. Eu olho para a situação. Caos. Eu fui paralisado. Eu não chorei. Frio. Administrando aquela situação. E assumi a minha casa com uns 15 anos de idade. Desse tamanho. Assumi os negócios. Assumi a empresa. Assumi tudo. As pessoas olhavam para nós e falavam assim. Vai se perder. Vamos ver gente na feira vendendo. Por algum motivo eu passei um troco errado. Desespero ali. Muita coisa. A mulher olhou para mim. Você está me roubando. Você é um bandido menino. Você vai ser bandido. Essa senhora que está criando um filho que vai ser bandido. Essas palavras entraram no meu ouvido. Muito bem que desceram para o meu coração. Não tinha pai. Não tinha irmão. Não tinha nada. Golias gritava todo dia aos meus ouvidos. Não vai ser ninguém. Não vai dar em nada. Mas um dia eu num congresso como esse na minha igreja. Sentado no fundo. Ouvi a palavra do pregador. O pregador falou umas coisas assim. O Espírito Santo me visitou no fundo. Falou assim. Filho. Todas as palavras que falaram para você caem por terra hoje. Porque o projeto e o plano que eu tenho para você. Nenhum homem conseguiu imaginar. Eu tomei posto dessa palavra. De lá para cá eu tenho ouvido coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Fica de pé. Fica de pé. Aqui vai ficar um pouco complicado de vir. Mas eu quero fazer uma oração diferente para você. Cadê o rapaz que canta? O que canta? O João. João. João Paulo. Paulo Mestre. Quero fazer uma oração com você. Se por algum motivo. Você tem ouvido os gritos de Golias. Se Golias tem gritado ao seu ouvido que você não vai dar nada. Não vai ser ninguém. Se tem dito para você que você não vai dar nada. Se você tem ouvido palavras que querem parar você. Nesta manhã nós vamos fazer uma oração aqui. E toda palavra que foi lançada na sua vida vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. Se você tem ouvido gritos de Golias. E você quer que Golias caia hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos orar juntos. E eu creio que toda palavra que foi lançada contra você vai cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha. 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 Em nome de Jesus. Pode tocar a banda. Pode tocar. Sai do seu lugar e venha. Que eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ah não vai dar nada. Ah é filho de ninguém. Ah não vai dar certo. Esse aí não tem nada. Esse aí não vai dar em nada. Essa moça vai ser igual a mãe. Esse rapaz vai ser igual ao pai. Vai ser igual a família. Ah não. Não vai dar certo. Não vai entrar na faculdade. Não vai casar. Ah não vai ganhar dinheiro. Vai falir. Vai se desviar. Vem que nós vamos orar. E essas palavras vão cair hoje. Em nome de Jesus. Vem. 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 Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui. Pai. Uma geração de adolescentes. Uma geração de adolescentes. Oh pai. Que por muitas vezes são desacreditadas. Oh pai. Muitas vezes são. Ouvem palavras. Que eles não vão dar em nada. Oh pai. Mas eu acredito. Oh pai. Na tua promessa. Eu acredito. Oh pai. Que o Senhor é maior. Que todas essas coisas. Pai. Eu acredito. Nas promessas do Senhor. Eu acredito. Nos planos. E nos projetos. Do Senhor. Oh pai. Eu acredito. Oh pai. Que a tua palavra. É fiel para cumprir. Pai. Eu acredito. O Senhor. Que essa geração de adolescentes. Oh pai. Não vai se desviar. Eu acredito. Na tua palavra. E na tua promessa. Para essa geração. Pai. Eu acredito. Eu acredito. Pai. Todos os golias. Se gritaram contra a sua vida. Todos os golias. Se gritaram contra você. Vão cair por terra hoje. Vai para cima do gigante. Que ele caiu. Em nome de Jesus. Não entendo. O meu próprio agir. Sinto a graça. Sinto a graça. O que seria de mim. Não entendo. O meu próprio agir. Seu golias caiu. Seu golias caiu hoje. Ele caiu hoje. Em nome de Jesus. A sua história é transformada. Em tua graça. Aquilo que o Espírito Santo quer construir na sua vida. Ninguém pode desconstruir. Ninguém pode jogar por terra aquilo que Deus quer construir na tua vida. Pois o bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu quero existir. E o mal que eu não quero existir. Em meu ser militam carne e espírito. Em uma guerra infindável. A qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim. Apenas o pecador. Mas eu sei que no tocante ao meu interior. Tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui. Eu sei. Eu venço o pecador. Então enche-me de ti. Até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença. O meu viver é transformado. Eu bata as suas mãos para o céu e adore a ele. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Creia, creia, acredita. Acredita na promessa dele. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Você crê nessa palavra? Você crê que você é mais que vencedor em Cristo, Jesus? Você crê nessa palavra? Tudo que falaram pra vocês. Não vai cair por terra hoje em nome dele. Aquele que começou a boa obra. É fiel pra cumprir. É fiel pra cumprir. Você é mais do que vencedor. Tome posse dessa palavra. Quando estou em tua presença. Ele é contigo. Se ele é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui. Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim. Até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença. O meu viver é transformador. Escuta. Escuta. Vou te fazer dois convites. Rápidos. Bem rápidos. Sou um missionário. Eu vim aqui pra te fazer dois convites. Eu tenho uma missão. Dois convites. O primeiro deles. Dois convites. Primeiro. Quero saber se aqui nessa manhã. Existe alguém. Que nunca. Aceitou. A Jesus publicamente. Nunca veio. A frente. E falou. Eu quero entregar a minha vida pra Jesus. Nunca. Você nunca fez isso. E as vezes você vem à igreja. E tal. Mas você nunca tomou essa atitude. Mas hoje. Nesse queim. Deus encontrou você. E está falando ao seu coração. Entrega a tua vida pra mim. Que eu transformo a tua história. Entrega a tua vida pra mim. Que o gigante cai. E eu mudo a sua vida hoje. Você nunca. Entregou a sua vida pra Jesus. Publicamente. Nunca. Você pensa assim. Não. Sou filho de crente. Meu pai é crente. Minha mãe é crente. Automaticamente eu sou também. Não. É uma decisão. Pessoal. Individual. Sua. E de Deus. Você nunca fez isso. E você quer fazer isso. Pela primeira vez hoje. Quer entregar a sua vida pra Jesus. Hoje. Se você é uma dessas pessoas. Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você. Existe alguém aqui. Que quer entregar a sua vida pela primeira vez. Existe alguém. Uma moça aqui. Existe uma moça aqui. Vem mais pra frente aqui. Existe mais alguém. Levanta a sua mão alta. Eu quero ver. Existe. Vem cá moça. Vem mais pra frente. Vem. 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 Entregou a sua vida. Você quer fazer isso pela primeira vez. Existe. Vem. 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 Eu venço o pecador. Então deixe-me de ti. Vem. 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 Estou em tua presença. O meu viver é transformador. Escuta. Escuta. Segundo convite que eu quero fazer pra você. Você já aceitou a Jesus. Já veio a frente. Já entregou a sua vida pra Jesus. Mas por algum motivo. Você se desviou dos caminhos do Senhor. Por algum motivo você se afastou. Você foi como o filho pródigo. Falou. Vou me afastar. Vou sair. Por algum motivo você se afastou. E você viveu coisas lá fora. E falou assim. Jesus. Cadê a felicidade que o povo falava que tinha aqui fora? Cadê aquela coisa que o povo falava que aqui fora era maravilhoso? Cadê? Eu estou vazio. Eu estou vazio. Eu estou me sentindo longe de Deus. E você sente que Deus não olha mais pra você. Porque você se distanciou dos caminhos dele. Ei. Sabe essa igreja? Essa igreja prega um Deus. Que te ama e te recebe de volta. De braços abertos. Que limpa todo o teu pecado e te aceita de volta. E te abraça. E sabe? E tudo aquilo que você fez. Ele joga na cruz do Calvário. O sangue carmesim dele desce sobre a sua vida. Eu quero saber se aqui nessa manhã existe alguém que se desviou, mas por algum motivo se desviou, se afastou, mas quer voltar hoje, agora. E sente o seu coração queimando. Porque quer fazer uma nova aliança com Jesus. Se essa pessoa é você, que quer deixar tudo que você viveu pra trás e começar tudo de novo. A partir de hoje, uma vida nova, aliança renovada. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão. Eu quero conhecer você. Existe alguém? Vem cá, mano. Vem, vem cá. Existe mais... Vem cá. Vem, 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 vem. Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você. Existe mais alguém? Existe? Hein? Hein? Vem, vem, vem. Sabe o teu lugar e vem. Na galeria. Vem. Desce que eu espero você. Eu espero você. Tá com saudade de Deus? Ele vai te encher aqui agora. Vem, vem, vem. Tá com saudade de Deus? Vem, 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 vem. Existe mais alguém? Quer voltar pros caminhos do Senhor? Começar tudo de novo? Existe? Vem. Isso. Vem, vem, vem. Levante a sua mão. Eu quero conhecer você. Volta. Ele tá de braços abertos pra você. Vem. Vem, 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 vem. Sabe o seu passado? Ele deleta. Sabe aquilo que você fez? Ele deleta. A cruz do Calvário. O sangue carmesim da tua vida. Vem, vem, vem. É tempo de chorar. Ele te aceita de volta. E te se converter. Ele te aceita de volta. Vem. Vem, 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 vem. Vem ser o seu amigo de invernal. Estenda suas mãos pra cá. Estenda suas mãos pra cá. O líder de vocês vai orar pela vida dessas pessoas que estão voltando pros caminhos do Senhor. O líder de vocês vai orar pela vida dessas pessoas que estão voltando pros caminhos do Senhor. O líder de vocês vai orar pela vida dessas pessoas que estão voltando pros caminhos do Senhor. O líder de vocês vai orar pela vida dessas pessoas que estão voltando pros caminhos do Senhor.